Você não acredita em você, mas Deus acredita. Deus pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida. É lindo quando a gente estuda as Escrituras e a gente vê que basicamente o Senhor não pegou ninguém pronto, ninguém preparado. Ele foi formando pessoas, né? E é interessante que muitas vezes ele chama pessoas que não acreditavam nelas. As pessoas não acreditavam que seriam capazes de fazer alguma coisa. Isso aconteceu na vida de Gideão. Deus teve que mexer um pouco na personalidade dele. Porque quando Deus entra, Deus transforma o tímido em valente. E aí diz o texto de Gideão 6,15. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Deus falou, cara, eu sei quem você é. Eu sei das suas limitações. Mas você para com esse negócio. E eu quero dizer que eu sou Deus. Deus, eu quero usar você. E aí o Senhor pega Gideão, trabalha na vida dele. E aí o Senhor obtém, Gideão obtém uma grande batalha, uma vitória nas mãos do Senhor. Talvez você seja um tímido. Talvez você ache que não dá para você. Eu não tenho condição. Eu não tenho capacidade. E eu quero dizer para você, Deus transforma o covarde em valente. Que você possa ser tomado de uma coragem, que não venha de você, que é valentia. Mas que você seja tomado de uma coragem, dada por Deus, para você enfrentar as batalhas da vida. As grandes batalhas a serem vencidas, primeiro, elas são contra nós mesmos. Que você possa vencer os gigantes que existem dentro de você. Medo, ausência de perdão, amargura. Vamos derrotar esses gigantes? Medo, ausência de perdão, amargura. 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 Amargura.